Oi menina, oi menino, tudo bom? Hoje eu tô voltando com mais um vídeo, né? Trouxe uma super dica pra você. Você sabe impermeabilizar o guardanapo antes de colar na peça? Você já fez isso antes? Então fique comigo, que hoje eu vou ensinar pra você. Eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando. A caixa eu já havia pintado, tem um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui no canal, você vai encontrar. Eu pintei a base dela com a cor verde antiga, essa cor é da Trucollo, tá bom? E a tampa, eu usei essa cor aqui, que é o verde lunar, que é da Dayara, só pra você saber a cor. Depois que eu pintei a caixa, depois que eu dei duas de mãos de tinta, se você quiser, pode preferir, pode fazer mais, Depois que eu dei duas de mãos de tinta, eu lixei a caixa. Eu uso tanto a lixa 320, como a que eu vou usar agora, que é a lixa 400, que eu usei, no caso eu já usei a lixa 400. Passo a lixa e passo um paninho removendo todo o pó, tanto da parte externa como da parte interna. Passa a lixa e vai passando a mão, você vai sentir que a textura da pintura vai ficar muito, muito boa. Vai ficar sedosa a textura, você vai sentindo ela sedosa, tá bom? Por causa que é uma lixa bem macia, excelente pra acabamento. Eu escolhi um stencil pra aplicar na base, na base da caixa. Vou deixar a referência do stencil na descrição do vídeo. Pra usar stencil, é sempre aconselhável usar um pincel pituar. Eu vou utilizar o pincel, o número 6. Vou umedecer o pituar, geralmente eu tenho o hábito de fazer aqui na mão mesmo. Ele não pode ficar pingando de molhado, mas também seco não adianta. Então, eu só umedeci ele, ele tá úmido mesmo. E eu vou colocar um pouco, como a base tá na cor verde lunar, verde antigo, eu vou utilizar o verde mais claro pra bater o stencil. Com um pouquinho da tampa mesmo, eu já posso pegar aqui a tinta que eu peguei aqui. E aí eu vou descarregar. A gente fala descarregar, é quando a gente tira o excesso. Vou remover o excesso da tinta. Porque se eu trouxer esse pincel com muita tinta pra cá, ele vai, a tinta vaza por baixo do stencil. Então, eu posiciono o stencil, eu sei como é que eu quero ele. Eu já tenho o hábito de trabalhar com stencil. Não prendi o stencil. Se você preferir, se você não tiver segurança pra trabalhar com ele sem prender, você pode prender ele. Colocar uma fita crepe prendendo ele pra ele não sair. Agora, eu já bati o stencil. Já coloquei na caixa toda. Tá bom? Já fiz tudo. Vou decorar. Sempre quando eu faço caixa, é imprescindível acabamento na caixa. Então, eu gosto muito de fazer acabamento nesses cantinhos aqui. Porque por mais que a gente não tenha cuidado, às vezes não fica muito bom. Então, pra... Meu acabamento se tá... Quase perfeito, porque nem tudo é perfeito. Eu... Geralmente, eu utilizo... Pode ter outras coisas também. Eu gosto bastante de utilizar cordão de São Francisco. Pelo menos aqui conhece por cordão de São Francisco. Então, eu vou... Eu inicio... Geralmente, eu inicio pelo meio. Né? Pego uma lateral e inicio pelo meio da lateral. Tem pessoas que gostam de passar no cantinho. Eu... É gosto. Se você preferir, pode começar do canto. Então, você começaria assim. Eu prefiro começar a fazer a emenda no meio. Então, vou começar pelo meio. E vou colocar cola. Pronto. Colei a emenda. As duas pontas ficaram aqui. E agora, na emenda, pra não mostrar onde foi que as duas... As duas... As duas pontas se encontram. Eu pego um lacinho. E ponho... Você pode usar um chatom. Pode usar uma pedra que você tiver. Uma... Uma pedra de bijuteria. O importante é... Não mostrar... Aonde foi a emenda das pontas. Eu tenho um vídeo... Aqui no canal. Ensinando flor. Fazer flor de papel. Você pode confeccionar uma flor também. E colocar aqui. Então, a base... Tá aqui. Eu... Gosto... Eu gosto de pegar... Quando eu uso estêncil... É uma dica bem importante pra você. Quando eu uso estêncil, eu pego a mesma lixa. Agora, eu vou fazer, mas bem de leve. Pego a lixa, quatro estêncil mesmo. E faço bem de leve. Bem de leve. De forma que... Ela tira qualquer... Imperfeiçãozinha... Que a... A... A pinta deixa. E se alguém passar a mão... Nem vai saber... Que foi... Que isso aqui foi estêncil. Não vai nem... Vai perguntar. Como foi que você fez isso aqui? Aí, aqui... Ela já tá com a superfície completamente lisa. É opcional. Eu vou... Eu tô decorando a minta. Eu dou uma sugestão a você. Se você preferir, faz o seu jeito. Eu vou utilizar... Meia pérola. Eu utilizei... Essa meia pérola aqui. E eu vou utilizar essa meia pérola pra dar um... Um diferencial nessa caixa. Vou utilizar a cola instantânea. Que eu utilizei pra... Pra fixar o cordão São Francisco. Então, já colei as pedras, a caixa, né? A base... Por dentro da caixa. Eu fiz isso aqui. Fiz esse acabamento. Eu vou utilizar esse guardanapo. E agora eu vou ensinar como eu impermeabilizo ele. A técnica que nós vamos usar hoje. Que eu vou usar. Que eu vou demonstrar pra você. Vai utilizar o guardanapo sem destacar a película. Eu vou pegar o guardanapo. Ele tá com as três películas. Tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a goma laca. E eu já vou depositar direto com as três películas. Eu não removi as películas. Tá bom? Eu tô fazendo nesse. Vou usar um outro guardanapo. Mas... Esse é um retalho que eu já tenho. Pra que você veja como vai fazer. Então, vai aplicando o guardanapo. A cola... A goma laca... Não colou. Eu tô utilizando goma laca. Não colou. Utilizei um plástico. Porque se você colocar em cima. Direto da sua mesa. De uma bancada. Vai ficar bastante sujo. Dá pra limpar depois com álcool. Mas no plástico é só jogar o plástico fora depois. Então, você vai fazer isso aqui tudo. Tá bom? Perceba que ele vai ficando, olha. Ele vai ficando transparente. Aqui tá uma cor. Aqui tá outra. Ele vai ficando transparente. O que você vai fazer? Você vai fazer isso nesse lado. E você vai fazer do lado do avesso também. Depois que você passar a goma laca no guardanapo todo. Você vai remover do plástico. Tá bom? Ele vai ficar... A goma laca, ela colou as três películas. Agora, elas não descolam mais. E aí, você coloca em um lugar pra secar. Aguarda a secagem total dele. Tá bom? Então, depois que eu impermeabilizei o guardanapo. Ele... Aqui ele já tá impermeabilizado. Eu não removi as camadas dele. Eu peguei... Essa parte é desse daqui. Como ele tá nessa textura dura. Eu recortei todo com tesoura. Vou utilizar aqui. Como esse guardanapo, ele tá agora bem resistente. Porque eu usei a goma laca nele. Eu vou utilizar cola. Cola branca. Você pode utilizar a cascores, tem a fox. Enfim. Precisa ser uma cola pra... Artesanato. Não pode ser a cola que o filho leva pra escola. Não pode ser cola escolar. Eu posso fazer isso porque o guardanapo tá impermeabilizado. Se fosse aquele guardanapo... Aquele outro guardanapo que a gente costuma usar... Pra fazer decopagem, quando remove as películas, aí não dá pra passar na cola. Não dá pra passar a cola direto no guardanapo. Então aqui... Ele já está protegido. Ele não tem perigo de rasgar. Não precisa do plástico, porque ele está protegido com a goma laca. Posso vir direto com o paninho no guardanapo. Peço que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe um like. Faça um comentário. Se tiver dúvida. Agora, meu guardanapo tá colado. Eu quis posicionar ele assim mesmo. Certo? Tá todo colado ele. Eu vou fazer uma decoração. Eu vou usar meia pérola. E... Eu vou passar... Colocar um fiozinho de cola. Só pra... Garantir a colagem. A meia pérola. Fiz a decoração com a meia pérola. Ah, deixa eu só dar uma dica. Esse guardanapo aqui, ele é... Vocês encontram ele. Ele é da... Ele é de... É by Mamico. E... Ele é da Tokkri. Mas é fácil de vocês encontrar. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Alguns contatos que eu conheço também. Que vendem guardanapo. Pra facilitar. Então, fiz isso aqui. Vou utilizar esse chatom. Então... A caixa. Eu decorei assim. Vai ficar do seu... A sua vontade. Do seu jeito de decorar. A decoração é a gosto de cada um. Você pode mudar o guardanapo. Também vai decorar. Mas a dica que eu prometi. Eu cumpri. Né? Que é... Você impermeabilizar o guardanapo com goma laca. Antes de usar. E aí você pode fazer uma variedade de... De técnica com ele. De colagem. De decopagem com ele. Pode cortar. Facilita cortar como eu cortei o meu. Né? Se ele tivesse... Sem... Sem alguma laca. Isso seria muito ruim fazer. Cortar ele com tesoura. E... É isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um like aqui no vídeo. Deixe seu comentário. Eu vou gostar de saber. A sua opinião. Eu espero ter ajudado. A quem está iniciando. Ou mesmo a você que já sabe. Já pinta algum tempo. Mas... Eu achei muito importante a dica do... Da goma laca. Colou no guardanapo. E eu quero agradecer também. Eu estou muito feliz. Porque nós chegamos... Somos agora 10.200 inscritos no canal. Muito obrigada. Isso só acontece porque você está acreditando em mim. Porque você se inscreveu no canal. Eu sou muito, muito, muito grata a isso. Eu peço que você deixe um like. Se for possível, compartilhe com seus amigos. Outras pessoas que têm o desejo de aprender. De ter uma renda extra. Ou de fazer o corpo. Ou de fazer artesanato por hobby. Ou porque às vezes está passando por alguma dificuldade. É... Ou depressão. E fazer artesanato ajuda muito. É uma terapia. Então, é isso. Eu fico por aqui. E vamos nos encontrar muito em breve. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.